Olá meus amores, tudo bom? Bom meninas, como vocês viram aí no título, vou falar um pouquinho sobre dois hidratantes Natura Todo Dia. O primeiro vai ser o Manga Rosa e Água de Coco e o segundo que é um lançamento Capim Limão e Hortelã. Meninas, se vocês gostam desses dois hidratantes, tá curiosa pra saber um pouquinho sobre eles, continua aqui no canal, vou falar um pouquinho pra vocês. Bom meninas, o Manga Rosa e Água de Coco não é novidade nenhuma, tá? Foi um hidratante que já faz um tempo que foi lançado na Natura e meninas, confesso aqui pra vocês que eu lutei, tá? Lutei e relutei pra não comprar esse hidratante. Quando eu vi a pegada de manga e de água de coco, eu achei interessante, isso aí eu posso confessar pra vocês. Mas quando eu senti o cheirinho na revista, na própria revista da Natura, não curti. Era um cheiro muito de plástico, um cheiro muito... Uma pegada muito... Ai gente, é um cheiro assim de plástico, sabe? Eu não conseguia sentir o cheiro da manga, nem da água de coco, enfim. Enfim, eu não curti. Na hora que eu senti o cheiro, eu passei o pulso, que eu levei assim pro nariz, eu falei, gente do céu, como pode eles ter pegado um hidratante? Tão bonitas as embalagens na época, né? Quando saiu esse hidratante. A embalagem linda, laranja, olha isso aqui. Laranja, sabonetes e etc. Um monte de coisa, eu achei lindo a cor. Mas quando eu senti o cheirinho assim, que eu olhava e eu senti o cheirinho e falei, gente, que que é isso? Que cheiro é esse de plástico? Muito forte. Enfim, então eu não comprei. Então passou bastante tempo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu não quis saber por causa que eu tinha sentido o cheiro ali na revista de plástico, tá meninas? Enfim. Então eu relutei bastante. Quando eu tava vendo a revista da Natura, ele tava em promoção. Parece que ele tava 50 reais. Você comprava, ele, não, ele saiu, depois ele voltou. Um tempo, quando começou a esquentar, ele voltou de novo. A Natura, ela tem muito isso, né? Os hidratantes vai e volta, né? Então voltou, eu lembro que eu consegui comprar um combo, tá? Enfim, então eu comprei o hidratante e eu falei, gente, sabe, como é que eu cheguei, né, nesse ponto aí do finalmente? A minha amiga tava usando esse hidratante. Então eu achei bem interessante o cheiro. Aí ela falou assim, ah, peraí que eu vou pegar pra você. Quando ela pegou, ela me trouxe esse aqui e passou um pouquinho aqui no meu pulso e eu senti o cheiro e eu gostei muito. Mas aí eu fiquei associando com o cheiro que eu tinha sentido na revista. Enfim, gente, olha, a gente tem que ter cuidado com esse negocinho aí de revista. Não bate o cheiro. Muito difícil realmente ser o cheiro daquele produto quando tá na revista. Primeiro, muitas pessoas passaram o pulso. Segundo, vai mudando, né, porque o cheiro vai pegando o cheiro da revista ali, do papel, enfim. Então eu não caio mais nessa, tá bom? Eu prefiro sentir o cheirinho no meu pulso, né, passar no meu pulso, na minha mão, ter uma conclusão do que na revista. Eu senti uma aí que tá estourando, que eu tô também querendo trazer resenha pro canal. Tá estourando aí um perfume do Boticário. Eu passei no meu pulso, não curti o cheirinho. Quando eu senti na revista, eu gostei do cheirinho. Achei, é um cheiro até bom. Mas quando eu passei no meu pulso, passou uns 10 minutinhos, gente, eu odiei. Enfim, falando do hidratante, então eu senti esse hidratante. Eu amei, tá? Claro que quando eu marquei na revista pra vir pra mim, eu fiquei com medo de não ser, assim, aquilo tudo mesmo que eu tinha sentido na minha amiga. A gente tem esse costume. Eu não sei vocês, eu sou assim. Eu, muitos produtos que eu compro, alguns eu sinto o cheiro e outros eu não sinto, tá? Até tem pessoas que falam assim, vai no Boticário, sentiu o cheiro. Gente, mas é complicado. Às vezes você sai da sua casa pra sentir o cheirinho de algum hidratante, de algum perfume, tá? Então, eu procuro muito resenhas. E das resenhas, eu tiro as minhas conclusões. Esse manga rosa e água de coco, eu não vi resenhas. Eu via mais, assim, as pessoas mostrando no Instagram, aqueles vídeos bem curtinhos. Passava no corpo, falava que era gostoso, era refrescante. Ele também é sorbet, tá? É o hidratante que você pode colocar na geladeira. Eu tenho certeza que tem pessoas falando assim, mas tá frio, Elisa. Gente, hidratante não tem isso, tá? Os meus hidratantes, eu uso em determinado momento da minha vida, tá? Por exemplo, hoje, hoje eu passei o rosa e algodão. Tá? Amanhã, pode ser que eu passe esse. Dependendo do cheirinho que eu quero passar naquele dia, entendeu? Eu não tenho muito isso, assim, de hidratantes invernais. Claro que tem pessoas que são assim, que gostam de fazer isso. Eu não critico, mas cada um, cada um. Eu não consigo só usar, por exemplo, se eu tiver quatro hidratantes daqui invernais, eu só vou conseguir usar eles o ano inteiro. Eu não vou conseguir, eu tenho muito hidratante. Então, eu vou usá-los. Eu coloco pra usar. Tanto que eu tô devendo pra vocês os adinhos da semana. Por quê? Eu tenho que reciclar os meus produtos, senão vai vencer, eu não vou usar. Enfim, vai ficar aí, né? Então, assim, esse hidratante me surpreendeu muito mesmo. É um hidratante, assim, muito gostoso, muito delicioso, muito diferente, tá, meninas? Fora a hidratação, a perfumação desse hidratante, gente, olha, é uma delícia. Ele é bem, assim, uma textura muito gostosa, tá, meninas? Rende muito. Esse cheirinho, quando você passa, você sente o cheirinho refrescante, aquele álbum refrescante da manga, da fruta, sabe, suculenta. Depois vem aquela refrescância, eu sinto também um álbum meio menta, sabe, junto, uma mistura. Eu não sei, gente, mas eu sinto um cheiro de manga com menta. Uma coisa refrescante, muito gostosa. Esse cheiro, projeção, dura 1,5 minutos, o cheiro fica na minha pele até o próximo banho, tá? Então, fica entre 5, 6 horas aí estourando, tá? Esse hidratante aqui, ele é bom em relação à fixação do cheiro na pele. Fica, gruda, horror, isso, tá bom? Então, assim, o cheiro dele é muito gostoso. Eu me arrependi de não ter comprado o Bower Splash também. Eu tenho outro da Natura que eu tenho o hidratante, eu não tenho o Bower Splash e não tem na Natura. Esse eu não sei se tem, enfim. Mas, em relação ao hidratante, é uma delícia, ele é muito diferente. Ele é muito gostoso, sabe, gente? Olha, vale muito a pena, tá? Você que não conhece, não sei se ainda está na revista, se ainda continua. Mas, logo, logo, eu creio que a Natura vai tirar e pode ser que no verão, o próximo verão, traga de volta. Mas, ele custa aí essa faixa de 40, 40 e poucos reais, 50, né? Tá na faixa aí. Se você conseguir comprar um combi, minha linda, é bom, porque você, né, ganha o sabonete e tal. Se você consegue comprar o hidratante, mas sabonete eu acho bem interessante, tá? Enfim, gosto muito desse hidratante, vou usar muito ainda e tô até querendo comprar o refio, gente. Se eu ver o refio, eu vou comprar, porque realmente é um hidratante, assim, que me encantou, sabe? Da primeira, não, porque quando eu sentia aquele cheiro de plástico, eu fiquei com muito medo. Mas, depois, quando ele chegou em casa, eu passei e eu falei, poxa, me surpreendeu muito, tá? Então, esse é o primeiro que eu falei um pouquinho aqui pra vocês, né? Fiz uma, posso dizer, uma resenha? É, falei um pouquinho pra vocês. Por que, gente, eu resolvi trazer esse vídeo? Porque muitas pessoas ainda não conhecem os hidratantes Natura todo dia, tá? Então, eu acho muito legal, muito legal trazer esse tipo de conteúdo. Às vezes, quando sai, quando logo, quando esse produto saiu, teve muita resenha, muito tudo, mas eu não assisti as resenhas. Como eu falei, eu assisti mais no Instagram, algumas pessoas usando, mostrando. Mas, depois, quando é os primeiros, primeiras semanas, né? Explode. De repente, gente, esfria de uma forma que você fica caçando a internet e você não acha. As pessoas falarem mais sobre alguns hidratantes da Natura todo dia, do Boticário, de alguns outros, tá? Então, eu resolvi trazer esse vídeo aí e falar um pouquinho sobre os hidratantes da Natura todo dia, tá? E o próximo é o capim limão e hortelã, creio. Que tem muitas resenhas, né? Mas, por esses últimos dias, eu não vi ninguém falar sobre esse hidratante. Ele tem essa embalagem verde aqui, como vocês podem ver, ele é muito mais bonito. Aí, no vídeo, ele tá meio cor de abacate, mas ele é um verde fluorescente, muito bonito. Bom, meninas, é outro que eu, sabe, eu fiquei meio assim, tá? Eu vi na revista, eu comprei o hidratante e a caixinha de sabonete. Gente, meninas, eu fiquei, sabe, quando eu vi ele também, eu vi no Instagram, gente, eu vejo muita coisa no Instagram, tá? Eu falei, gente, capim limão e hortelã, como será que é essa mistura? Fiquei encantada, assim, só com o nome. Primeiro, adoro limão, tudo que tem limão, tá? Então, ele vem capim limão e hortelã. Aí, depois, eu vi algumas resenhas sobre esse produto que mexeu muito comigo também, em relação, eu vejo que as pessoas têm que falar bem a verdade, tá bom? Então, me surpreendeu bastante esse hidratante quando chegou em casa, que eu testei, falei, poxa, então, gente, ele é essa embalagem, ele tem essa trava aqui, como vocês podem ver. Eu vou passar no meu braço. Gente, eu já usei um sabonete dele. Bom, gente, quem conhece capim limão, o capim limão, em algumas cidades aqui, algumas regiões do Brasil, é erva cidreira, né? Eva cidreira. E quem nunca tomou chá de eva cidreira, né? Eu, nossa, meu Deus do céu, quantas vezes que eu tomei o chá de eva cidreira, aquela folha, né, compridinha, que muitas pessoas plantam no quintal. Enfim, gente, o primeiro cheirinho vem isso aí, tá? Da cidreira. Eu fiquei com medo desse cheirinho permanecer muito, é, ser muito enjoado, porque a eva cidreira, ela é muito forte, ela tem um cheiro muito forte, tá? Mas, assim, ela vai mudando depois. Ela vai mudando, ó. Ela ainda conseguiu sentir aqui o capim limão, né? É a eva cidreira. E tem outro perfume aqui que eu não sei identificar, mas não tem nada a ver com hortelã. Nada a ver. Eu creio que hortelã é só refrescância quando a gente passa no corpo. Quando você sai do banho, você passa esse hidratante, você sente uma refrescância, um algo, assim, muito gostoso, confortante pra dormir. Eu testei pra dormir, testei durante o dia, testei em três horários. Na hora que eu acordo, na hora que eu tomo o próximo banho, à tarde e à noite, tá? Então, assim, o de manhã é muito gostoso, aquela sensação que você toma um banho, vem, passa esse hidratante, você sente um algo refrescante, revigorante. Eu creio que seja por causa do capim limão. Leve a cidreira, tá? E a hortelã, eu creio que seja essa refrescância meio geladinha, dá uma sensação meio geladinha, assim, meio gostosa, confortante, tá? Não é aquele conforto de abraço, de... Como pode-se dizer, gente? Conforto quentinho, não. Aquela... Sabe, eu tomei um banho. Nossa, sabe, tirou estresse. Gente, é muito interessante esse hidratante, tá? Ele também contém óleo de linhaça, que eu não sinto aqui nesse hidratante. Em alguns da Natura eu sinto, mas é bem fraquinho esse. Eu não sinto nem do manga rosa e água de coca, nem esse aqui. Gente, o cheirinho dele é incrível. É um cheirinho incrível, tá? É um cheiro, assim, diferente. Mas a primeira impressão, você sente realmente da Eva Cidreira, do capim-limão. Depois, assim, ó, já tem mais ou menos aí quanto tempo? Cinco minutos? Eu tô falando dele? Já tá mudando. Você sente um perfume ali do limão. Você vai sentindo um limão, tá? Agora eu tô sentindo mais limão. Eu não tô sentindo o capim. Sabe o cheiro da Eva Cidreira? Eu tô sentindo o cheiro do limão. Sabe quando você faz um chazinho de limão? Você pega ali a casca do limão. Então, eu tô sentindo isso aqui. Gente, muito interessante essa mistura que a Natura todo dia trouxe. Sabe, eu vejo com uma pegada bem interessante. O hidratante, como eu falei aqui, o manga rosa e a água de coco, ele fica muito tempo na pele. Muito tempo, muito mesmo, tá? Esse, ele fica, o cheirinho, quatro horas ali estourando, tá? Esse hidratante não fica muito tempo na pele, o cheiro, tá? Mas sim, fica a hidratação, a maciez, tá? Essa refrescância, esse bem-estar de banho tomado, fica bastante horas, tá? Mas o cheirinho dele, na minha pele, fica entre três e quatro horas. Se eu sou mais, ele fica três horas. Se eu sou menos, como tá alguns dias aí, tá fazendo aqui na minha região uns dias mais frios, fica quatro horas aí estourando, tá bom? Mas eu gostei. Gostei dessa proposta. Achei interessante, tá? Me decepcionei com algumas resenhas, quando falou que, falou desse produto, tá? Não vi nada disso que falaram. Eu creio que valeu a pena ter comprado realmente o hidratante, porque o hidratante é um algo assim, que tá hidratando a minha pele, que tá cuidando da minha pele, tá? Mas, se fosse pra ter comprado o Bore Splash, eu creio que eu não ia gostar, não ia curtir do cheiro, tá? Do hidratante eu gostei, mas eu creio que o Bore Splash, essa saída aí, a primeira saída dele eu não curto, essa saída da Eva Cidreira. Depois ele fica muito gostoso, mas eu creio que como um Bore Splash, assim, pra mim, eu não ia curtir. Mas o hidratante eu curti, eu gostei, tá? Usei ele muito, não usei com outros perfumes, só ele mesmo, tá? E eu gostei, tá? Acho uma pegada boa, interessante aí que a Natura fez, uma proposta diferente, tá? Ele é de 400ml, eu não consegui comprar o de 200ml, eu pedi o de 200ml e o de 400ml, só veio esse de 400ml e uma caixa de sabonete. A caixa de sabonete, eu quero fazer um vídeo aqui pra vocês, falando sobre os sabonetes da Natura, os sabonetes que eu compraria novamente e os que eu não compraria novamente, só sabonetes da Natura, tá bom? E vou falar um pouquinho sobre a caixa de sabonetes que eu tenho de capilimão e hortelã. Vou falar aqui pra vocês em vídeo, tá? Vou dar minha opinião sobre. Bom, meninas, enfim, os hidratantes são maravilhosos, tá? O manga rosa e água de coca, ele muda totalmente, ele fica muito gostoso, muito interessante. Gosto, se fosse pra comprar um Splash, eu usaria tranquilamente mais o do capilimão. Então, eu já não ia curtir não o perfume, tá? Ele vai mudando, ó, ele já mudou, ele tá mais um cheiro aqui do limão com alguma coisa adocicada, que eu não consigo identificar, meio atalcada. Então, assim, não ia curtir não, tá? Ó, vou passar mais um pouquinho, cheirinho, porque eu passei bem pouquinho e já tá indo embora. Ó, ó, quando você passa aquele chá, toma conta do quarto. Bem gostoso, bem interessante, sim, o cheiro, tá, gente? Bem, olha, bem refrescante. Eu passei um pouquinho aqui na minha pele, bem refrescante pra um banho. Então, você toma aquele banho quente, vem com um hidratante desse, é perfeito, tá? Eu creio que dá pra usar em dias frios tranquilamente, gente. Porque, gente, se a gente não usar nossos produtos, fica complicado, tá? Eu sou totalmente contra quando as pessoas fazem vídeos falando assim, ah, esse é só pro calor, ah, esse é só pro frio. Não tem essa, sabe? Eu vejo que depende do teu humor naquele dia. Tem dias que eu não gosto de batom vermelho, igual eu estou usando agora. Tem vídeos que eu não consigo fazer uma maquiagem mais escura. Hoje eu tô usando um verde mais escuro e esfumado e um batom vermelho. Tem dias que eu não consigo usar isso aqui. Tem dias que eu venho com a cara meio lavada mesmo. E tem dias que eu quero usar um batom mais vermelho, uma cor mais escura, o cabelo assim de lado, sabe? Então, assim, meninas, não deixe os seus produtos vencerem, tá? Procurem usar as coisinhas de vocês, maquiagens, bases, né? Pó, hidratantes, perfumes. Procurem usar os produtinhos, mesmo que vocês fiquem em casa, tá? E hidratante, gente, hidratante não é igual perfume. Perfume dura até 10 anos, ele vencido, né? Se não alterar o cheiro, se o perfume alterar, você joga fora. Te dá alergia, te dá alguma coisa assim que você vê que o cheiro mudou, não tá agradável, jogue fora. Mas se não, dá pra ficar um tempo e você usar ele tranquilamente. Agora, hidratante, gente, hidratante vencer, já era, venceu. Ele estraga, ele muda totalmente a textura, fede, fica fedido. Ele fica outro... ele fica diferente, ele não fica a mesma coisa, tá? Então, façam isso aí na casa de vocês. Conta aqui pra mim se vocês conhecem o manga rosa e água de coco ou o capim limão e hortelã, tá? Se vocês conhecerem esses dois produtos, deixa aqui abaixo. Eu gostaria muito de saber aí a opinião de vocês, se vocês gostam, se vocês estão gostando, né? Ou já conhecia, né? Muitas pessoas já compram o manga rosa e água de coco, conhece, né? Ou não conhecia, faz pouco tempo que eu comprei, eu criei o ano passado. Depois deu um tempo pra ele, comecei a usar outros, testar outros, enfim. Agora, o capim limão e hortelã, realmente aí uma novidade aí da Natura. Muito interessante. Ó, já mudou de novo. Ele chega assim, gente, ó. É, agora eu senti um pouquinho de um algo aqui atalcado. Eu não sei o que que é que eles colocaram que fica um algo atalcado, mas esse cheiro atalcado não fica muito tempo. Ele, como eu já falei, fica de três a três, três horinhas aí. Três horas estourando quatro na minha pele. Já o manga rosa e água de coco fica muito tempo, tá bom? Na minha pele. É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi rápido, foi corrido, mas eu resolvi trazer aí, como eu já falei em vídeo, eu vou trazer bastante resenha, falar de bastante produtos aqui pra vocês. Às vezes eu vou trazer combo, às vezes eu vou trazer um só e vou falar um pouco sobre os produtos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meninas. Tchau.